Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser outro vídeo de Yes or No, vamos falar de todos os novos lançamentos neste caso vamos falar dos novos lançamentos do mês de setembro, é o terceiro vídeo que eu tenho feito deste vou começar a fazer um por mês, sempre a falar dos lançamentos desse mês e a perceber o que é que eu acho que é interessante o que é que eu acho que não é interessante, dar um género de review, fazer de filtro de todos estes 50 mil lançamentos que há no mundo de beleza, make up, skin care e dar a minha opinião, tipo, onde está e rola? Compro, não compro? Acho interessante, não acho interessante? Para quem? E vou dar, obviamente, a minha opinião pessoal, tal como quero saber em baixo nos comentários, como sempre, a vossa Vamos então ver no Trend Mode e nas páginas das marcas o que é que está para sair no mês de setembro e se é um Yes or No Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar O primeiro produto novo que eu vi, Bioderma Sensibio Micellar Cleansing Oil Um óleo desmaquilhante que remove maquilhagem e limpa a pele para remover impurezas, maquilhagem à prova de água e é bom até para pele sensível sem deixar a sensação de repuxar Parece-me super interessante, vocês já sabem que eu adoro óleos de limpeza, cleansing oils principalmente Para o processo de desmaquilhar, até no dia a dia não é tipo o meu método favorito em termos de Eu prefiro uma mousse de limpeza, mas para desmaquilhar é um dos meus métodos favoritos Eu gosto muito ou de cleansing oils ou de cleansing balms e estou muito curiosa para experimentar Eu gosto muito da Bioderma, na verdade, eu tenho aqui, estive a maquilhar agora, estive a fazer este look E obviamente para me desmaquilhar, por exemplo, utilizei Bioderma Eu costumo gostar muito da Bioderma, gosto muito da cleansing water deles a normal Eu gosto muito do Sensibio H2O, o desmaquilhante bifásico deles, portanto estou muito curiosa para experimentar Depois temos a nova eyeshadow palette da Natasha Denona Que está toda a gente doida, já assinou um monte de reviews, já estou a falar disto até um bocado de tarde Ela saiu em Agosto, fim de Agosto, mais para o fim de Agosto Aliás, foi logo a seguir de eu ter feito um vídeo destes do mês passado, mas já não fui a tempo Que é a nova I Need a Nude Palette Que tem tons metálicos, tons nudes Eu devo dizer, quem me segue no Instagram já viu, eu estou um bocado reticente em relação a esta paleta Só pela questão de... Os tons de transição não me estão a chamar imenso porque são mesmo muito, muito frios e muito suaves Temos dois rosas interessantes, o tom Vogue e o tom Wi-Fi Não é Wi-Fi, é WIT Não sei porque achei que isto era Wi-Fi Estes tons para transição são interessantes, mas por exemplo o Tender Parece-me meio acinzentado O Mesh também, o Fair Pronto, ok, a palpa para toda limpa E o Stone também não me chama muito O Stone, o Silhouette e o Tender, que estão assim em diagonal Não me chamam nada com tons de transição Obviamente os metálicos devem ser todos muito bonitos Temos champanhes, temos mais douraditos Temos cobreados, mas são maioritariamente mais pó frios Que eu normalmente fujo um bocadinho Nas swatches vocês conseguem aperceber isso muito bem Que são tons assim mais pó frios Não sei, eu estou um bocado reticente em relação a ela Obviamente já saíram vários reviews online e a maior parte das pessoas adora Já saiu também aquele vídeo com swatches que tipo percorrem o braço todo E supostamente é wow A Ana Pacific tem a paleta, ela comprou e já fez review dela Ela gostou muito, eu vou-lhe cravar Se eu depois gostar compro para mim, mas eu acho que lhe vou cravar para fazer review para o canal Embora a maior parte das pessoas esteja louca Eu estou reticente até a experimentar No entanto, acho que em breve poderá aparecer aqui no canal Se eu estiver com a LL a me emprestar Para testar aqui para vocês Depois temos a nova coleção de Natal da Lancome A Lancome nunca me deixa entusiasmada de todo Mas esta coleção deixou-me entusiasmada não pelas cores Mas pelo packaging O packaging é tipo collectionable É daqueles para vocês guardarem na vossa coleção E tipo imoldurarem Porque é lindo, lindo, lindo É uma colaboração da Lancome com o Museu do Louvre em Paris E é tipo, como assim o Museu do Louvre está a fazer agora colaborações com marcas de maquilhagem? What? Eles não precisam, eles têm lá a Mona Lisa Tipo, porque é que eles precisam? Bem, anyways A Lancome mexeu bem os seus cordelinhos certamente Mas, então, temos o Genifique O Genifique é tipo irrelevante Tem tipo uma estatueta atrás É só o packaging O produto é o mesmo Eu acredito que as fórmulas sejam as mesmas Tanto nas sombras como nos batons Mas o packaging é muito bonito Reparem que a paleta de sombras tem, portanto, 5 sombras Todas elas meio metálicas e shimmery E não dá de tudo para fazer um look inteiro com elas Porque precisa de tons matos e precisa de mais Precisa de mais coisas Mas o packaging de fora Que é tipo um bocado da estatueta E a estatueta a passar pelas sombras está lindíssima E os batons, ainda é aspas Hit or miss Acho que ver ao vivo é uma coisa que eu quero fazer Porque deve ser lindo Mas, tipo, é bem inovador Not really Tipo, é só inovador no packaging Eles podiam, tipo, imaginem Se eles tivessem esforçado um bocadinho mais Com a paleta Eles podiam ter aqui, tipo, um gem autêntico Mas, pronto, se eles esforçaram com o exterior O interior está assim, coisa Mas parece-me interessante, pelo menos Foi a primeira vez que a Lancome teve assim a minha atenção No sentido de Uau, que bela colaboração Que bela holiday season, sabem? Temos uma nova Urban Decay Naked Porquê que ainda estão assim naked? Já não chega? Não sei, acho eu Não sei se estou já a imbicar com as naked Urban Decay Naked Metal Mania Não percebi qual é que é o tema As cores são sinistras É tipo, até tipo As primeiras 5 É tipo nudes Com tons matte E depois shimmery Depois tem, tipo, um dourado amarelo Literalmente amarelo Não é dourado É tipo amarelo Que, tipo, não faz sentido nenhum Depois tem, tipo, um rosinha bebé Outra vez que faz sentido Com as tons iniciais Mas depois tem, tipo, um roxo Fuché metalizado horrível Depois tem, tipo, um prata Também muito estranho Com um sobretom azul E depois tem um cinzente Que é tipo cor de elefante E depois tem um castanho preto E é tipo Tirem desde o dourado amarelo Até ao cinzente cor de elefante E temos uma paleta de neutros Aqueles tons do meio Tipo, não faz sentido nenhum Não percebi E o packaging Acho um bocado fulera até Sinceramente Estas estrelas Estrelas vibrantes Tipo, pá, não sei Temos os novos batons Da Shiglam Que são os Pout Perfect Shine Lip Plumpers Estes aqui cheiram a dupes Daqueles, da Tarte Os Maracuja Lip Shine Senas Que eu experimentei no vídeo Que fiz com a Ana Vejam aqui o vídeo se quiserem Nós fizemos Por acaso já não sei se foi No dela ou no meu Mas no qual for Eu vou pôr aqui Esses produtos da Tarte São muito bons Têm, tipo, acabamento glossy Acabamento mais, tipo, intenso Em termos de cor Mais shine E pronto Estes da Shiglam Cheiram a... Cheiram ao género São aqueles produtos Que vocês, tipo, fazem twist Em baixo E vão subindo É, tipo, como se fosse um gloss Super wet looking Mas em, tipo, caneta Caneta batom Temos, assim, uma opção Mais em conta Se bem que eu acho Que já tinha visto Outra marca qualquer Este género de produtos Mas, bem A Shiglam tem que estar Sempre a lançar As cenas parecidas, né? É dupes As cenas parecidas É tudo Portanto, olhem Não parece mal E querem dizer olá Minha filha Anda cá, querida Ai, meu Deus Estás tão quentinha Ela veio do sol, certamente Diz olá às pessoas O que é que tu tens a dizer Deste pincel, Jeannie? O que é que tu achas? Este pincel É a Love is a Foundation Brush Que tu já estás farta De ver aqui em casa Este ano Em vez de ser cor de rosa Bonito Como tu É holográfico Acinzentado E por acaso Não gosto muito do packaging Não gosto muito Das cores deste ano O que é que tens a dizer, linda? É tão bela Eu acho que este packaging Dos três Que eu apanhei Eu acho que este é o mais fulére Sinceramente Mas o pincel Continua a ser maravilhoso Já sabem que isto é edição De metade a todos os anos Eu adoro a Love is a Foundation Brush É um pincel de base Favorito de tudo sempre Mas, bem Acho que o packaging é tipo É assim Óbvio que não a vende outro Tipo compra Porque é o melhor pincel de sempre Mas não acho O melhor packaging de sempre Temos a nova coleção De Natal Também da Guerlain Tipo as coisas de Natal Estão a sair todas agora Porquê? Mas está bom Tem muito acelerada Bem, anyways Fala à rapariga Que já fez vídeos De calendários de advento É assim Esqueçam Ridícula Temos a nova coleção De Natal Da Guerlain Sinceramente A paleta de sombras Mais uma vez Não me chama Os meteoritos O packaging é giro Mas continua a ser os meteoritos Temos as capas novas Para os batons Mas sabem o que eu acho Mais engraçado É mesmo o Terracota O Terracota está tipo De repente é tipo tropa Não é nada especial Sinceramente Acho que toda a coleção Está assim tipo Não percebo muito bem O tema O Guerlain Terracota Diz que é Golden Leopard Está giro O bronzer está giro Tudo o resto Mé Temos a nova All Hours Concealer Da Yves Saint Laurent Eu devo dizer Eu não experimentei A reformulação A reformulação Da base A All Hours Mas eu experimentei a primeira E eu disse Eu acho que até fiz vídeo Aqui no canal Na altura Já não me lembro A primeira é a All Hours Já foi há muito tempo Já deve ter sei lá 7 anos Eu acho que ainda vivia Noutra Casa e Tudo Quando fiz esse vídeo Acho que pedi uma amostra Alguns no meu perfumário Depois testei Ficou muito mal Na minha pele A base interessante Foi reformulada Eu ainda não experimentei A reformulação Sou sincera Não me ataquem já Mas agora temos o Concealer E eu devo dizer Que estou bastante curiosa Com o Concealer Diz que é cremoso Não faz crease Cobertura total Desenhado com o aplicador Para um acabamento Soft Matte Vocês sabem que eu tenho Tipo Tenho uma queda Pelo Soft Match Se forem completamente Match Nem tanto Soft Match Eu tenho uma queda Tenho curiosidade Não vou mentir Diz 24 horas de duração E hidratação também 38 dólares Bem está em dólares É caro com tudo Devo dizer que os tons São um bocado estranhos É tipo 50 tons black claros Depois tipo Alguns médios E depois só tipo Escuros Faltam aqui Faltam aqui tipo Estão a ver Os 3 braços Falta aqui um braço Entre o médio e o escuro Falando em Concealers Vamos voltar a falar de Concealers A Gucci São os Concealers Com o packaging mais bonito De todo sempre Isto deve ser tipo Deve custar um rim Curiosamente até é mais barato Do que o direção Larrão Engraçado Este é o Concealer Concentré de Beauty Da Gucci Concentré de Beauty Multi-use Longwear Concealer Buildable Coverage Portanto cobertura Construível De longa duração E multi-usos Tem este packaging Buena giro Com florzinhas Muito queridinho Parece muito interessante Formulado com uma textura ligeira Isto dá um acabamento Uma cobertura Construível Ajuda a romper Zonas escuras E imperfeições Enquanto ilumina Alguns pontos do rosto Tem infusão De ingredientes hidratantes Que ajuda A não fazer crease E ajuda A hidratar a pele Enquanto os pós Ficam suados O dia inteiro 40 tons Quando for a Londres Em novembro Se calhar vou lá Ao stand da Gucci Que eles tinham No Westfield Na séfera do Westfield E mostro-vos no vlog Portanto fiquem Entendos que eu Aidei lá Para experimentar Vamos falar das novas Paletas da Hourglass Todos os anos da Hourglass Lensa Paletas de rosto Com as fórmulas Icónicas delas Cores diferentes Na mesma fórmula De sempre Mas cores diferentes E packagings diferentes Eu tenho a minha Da há mil anos atrás A minha é a Ambient Lighting Edit Volume 3 Portanto foi o terceiro ano Que eles fizeram estas paletas Eu comprei esta Eles neste momento Eu já nem sei Em quantas é que eles vão Porque a minha É de 2000 Se a minha não é de 2017 É de 2018 Eu acho Ou um ou outro E tem aqui Os 6 tons Elas trazem sempre 6 tons E são sempre diferentes Eu no caso tenho um show E tenho os outros Ambient Lighting Powder Dois blushes E um bronzer Que já não tem nada Como conseguem ver Aqui de pertinho Este blush Este bronzer já não tem nada Todos eles estão bastante usados Como conseguem ver Todos os anos Elas lançam paletas novas Este ano Oh my god São lindas A da coruja A da cobra A da cobra Não adoro É mais pela combinação de cores Ok Isto é que é uma anemona Também é a guarda linda E a dos leopartos também Lindas 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 Eu não sei até que ponto É que se pode personalizar Por dentro Vão ter um bocadinho de tudo Estas paletas são ótimas Isto sim é muito caro Mas convém por exemplo A minha é muito muito usada Já tem tipo vários a acabar E os packagings deste ano São lindíssimos Eu tenho que me controlar E perceber que tem que acabar A minha primeira Antes de voltar a comprar Uma coisa destas Mas dá-me imenso jeito Eu levo muito para viajar Estes postos são extremamente resistentes Porque são cozidos Não são daqueles que vocês estão Em viagem E tipo partem-se logo E também dá muito jeito nos kits Depois temos a nova paleta Da Anastasia Beverly Hills Esta paleta tem Uns tons tipo muito normais E depois tem tipo um roxo Super forte Que é o que está a trazer Mais atenção à paleta Eu quando vi tipo Looks com a paleta Acima de tudo eram looks Com este roxo Que se viram o vídeo anterior Sabem que não é a minha vibe Embora é o que eu estou a utilizar hoje Os verdes que há aqui São muito gires Estes castanhos E estes dourados são lindos Para mim Só peca por ter este Este tom divine Este O divine e o midnight Que são assim enrocheados Que eu não gosto de nada De resto Tirando estes dois Eu acho que parece muito muito bem Faltam tons matos Devo dizer Tem tipo Sei lá 3 ou 4 tons matos E o resto é tudo Mentalizados Intensos 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 Mas sinceramente Acho que é das paletas mais interessantes Que eu vi nos últimos tempos Da Anastasia Beverly Hills Temos a nova paleta deste ano Da NARS A NARS também é outra Que também está com uma hourglass Faz todos os anos Tipo chic palettes Paletas com produtos de rosto E deste ano É assim simplória Eu acho que é assim mais simplória É assim A parte de fora é branca Com um bocadinho de gold Gold shimmer E depois por dentro Tem tipo tons icónicos Por acaso até gosto Da combinação de cores dentro Tem um bronzer mais escuro E um bronzer mais escuro Devem ser as lagunas desta vida Devem ter para ali Um orgasm amalguras Um mais rosado Um mais avermelhado E um mais tipo pêssego Os tons são Silver Screen Vertigo City Lights Wild Side Hotspot E Sabrina Ai que giro Ok O que eu achava em baixo Que era um bronzer claro Afinal é um iluminador Portanto está giro Ok Portanto na verdade Dá uma sensação Que são dois iluminadores E vários blush Desde claros a escuros Não me parece mal Não me parece linda de morrer Houve uma há dois anos Que eu até pus em giveaway Que era lindíssima E acho que foi a mais gira Da NARS até agora Mas bem Esta também não parece nada má Temos o novo Yves Saint Laurent Libre Libre Absolute Platinum Parfum Este eu experimentei ontem Na casa de um amigo meu E devo dizer que Achei interessante Ele tem tipo Ele disse-me que isto tinha Tipo uma lavanda Absolute latino Tem tipo uma lavanda E acaba por ser tipo Tipo quente e frio Ao mesmo tempo E eu achei interessante No entanto Eu devo confessar Que depois de experimentar na pele E continuo a achar Que o Libre O Libre Parfum Tance É o meu favorito Embora não seja muito De perfumes bem intensos Eu achei que o Libre Outre toalete Isto é o caminhão Esqueçam o caminhão Eu achei que o Libre Outre toalete Esse é o meu favorito Curiosamente O Libre Outre Parfum Libre Outre Toalete Há outro Libre Não são os meus favoritos O meu favorito é o Libre Outre Parfum Tance Este aqui Não é mau Se vocês gostarem Tipo de lavandas Ou de cenas mais tipo Aromáticas Me dá uma sensação Que é tipo um Libre Com um toque meio aromático Que lhe dá uma freshness Que é interessante Só não na minha pele Na minha pele Fica um bocado estranho Mas é um perfume Sem dúvida interessante Temos a nova coleção Da Dolce & Gabbana Este é a Devotion Collection Não sei se isto é de Natal Ou não Ou sei só tipo A minha nova coleção Mas a pecajinha Bué giro Isto traz então Vários Liquid Lipstick 16 horas de duração Cobertura total E ligeiros E soft matte finish Depois tem também Um Illuminating Face Powder Que é um iluminador Tipo diz que é mesmo Iluminador Que deixa uns pigmentos Perolados E diz então Que tem também A Devotion Extreme Volume Mascara Portanto tudo com um packaging Muito giro Eu acho que tipo O iluminador é lindíssimo Oh my god Bué giro Isto para item de coleção É muito muito giro Obviamente tem que se fazer Tipo um swatch Mas ele assim na pele Parece aqueles que tipo Vem de dentro O iluminador glow from within Que eu acho muito a piada Os Liquid Lipsticks Não me chamam estas cores Sinceramente E a máscara de pestanas É só uma máscara de pestanas Com um packaging Xpto e mais cara Teves um novo Mais ou mais Gela Replica Eu adoro estes perfumes Mas este Eu estou um bocado na dúvida Tem que ver se o encontro Este é o Under the Stars Inspiração Namíbia Em 2022 E a descrição da fragrância É wood and leather Portanto maçã não Madeira E couro Tipo cabidal Não é muito a minha vibe Eu vou-vos dizer as notas Labdanum resinoide Portanto resina de labdanum Wood infusion Portanto infusão de madeira Acorde Leather acorde Portanto acorde de cabidal pele Cipriol Virginian cedar wood Black pepper Portanto pimenta preta E cinnamon leaf A única coisa que me deixa interessante É a cinnamon Que eu acho interessante É a cinnamon leaf Portanto que é Folha da canela Tudo o resto Parece-me um pó intenso Não sei Mas tenho curiosidade Porque na verdade O Jazz Club Em termos de notas Não me chama nada E depois é tipo Um dos perfumes Que eu mais gosto de sentir Tipo masculinos Embora tipo Estes perfumes São todos unissex Mas eu acho que é um perfume Mais para o masculino E é dos meus perfumes Favoritos de sentir De sempre E tem Lá está Tem notas assim Que de repente Tipo não me chamam nada Portanto olha Tenho que experimentar este A ver se encontram em Londres Quando for em novembro Esta descrição e estas notas Under the stars Isto parece-me Estar dentro de um carro novo Com estofes a cheirar a pele No meio de um Estas descrições muito estranhas No meio de tipo De um matagal Com boi madeiras E canela Não sei Parece-me um bocado estranho Não sei O under the stars Portanto debaixo destas estrelas Com estas notas Parece-me um bocado estranho Pat McGrath lançou a coleção Já de holiday Portanto de natal E eu devo confessar Que tia Pat Eu adoro os teus lançamentos Mas estas palitas Não me chamam nada Nem em termos de packaging Nem em termos de cores As máscaras posteiras coloridas Acho giro Mas sim Sinceramente Eu na Black Friday Não me vou esbardalhar de todo Com esta coleção de natal Eu vou me esbardalhar sim É com a mothership A anterior que falámos No vídeo de agosto Essa mothership a once Parece-me super bem Estas máscaras postanas A vermelha A vermelha Desculpa Eu tive que abrir o brilhos Tem verde, azul e vermelha A vermelha parece-me gira Embora sabemos que Eu tive que me livrar De minha máscara postana Vermelha da Colourpop Porque utilizei Tipo 3 vezes e ela secou Portanto eu acho Isto até é giro Mas tipo na praticidade Eu não uso E a combinação de cores E o packaging Também não me chama bué Portanto olha Ainda bem Eu neste aspecto Fico bem satisfeita Porque a Pat McGrath é É tipo É um vício um bocado caro Portanto já Temos um novo Joe Malone E este é tipo de Natal É assim Eu espero que eles continuem A lançar o meu Orange Beeters Porque se eles continuam O Orange Beeters Ok é que eu acabei de abrir um novo Mas tipo Não descontinuem o meu profundo Pelo amor de Deus No entanto Temos aqui um Na verdade Isto aqui pelo que eu percebi É um que já existiu antes Eu é que nunca me cruzei com ele Que é o Ginger Biscuit Portanto biscoitos de gengibre Holiday Season As notas parecem super interessantes Gengibre Nutmeg Cinnamon Portanto canela Gengibre Noz moscada Caramelo Manteiga Avalanche Isto parece uma cena Que eu quero comer Toncabim Portanto eu não sei dizer isto em português E baunilha Portanto basicamente vai ser Bué doce Bué Estar a cozinhar assim Biscoitos de gengibre na cozinha Será que eu quero cheirar a isso? Não sei Vou ter que experimentar Mais uma vez Vou a Londres em novembro E vou ver se encontro isto Mas isto Deixa-me com a polegada Atrás da orelha Se já experimentaram este Ginger Biscuit Digam-me Porque eu estou Muito interessada Para finalizar Temos aqui uma coleção Da Colourpop As coleções da Colourpop Eles passam a vida Eu acho que a Colourpop Tem mesmo parado de lançar coleções Todos os meses Porque eu sinto que falo delas Todos os meses E eu sinto que Sempre ouvi mal Está a dizer Qual é a população De uma das coleções E agora que tenho feito Estes vídeos É que eu noto Que eles lançam Demasiadas coleções É tipo Chile Pare um bocado Esta então é a Nova Spooky Season Haunted Mansion Collection Portanto mansão assombrada Está giro Está tipo spooky A paleta não me chama Nada, 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 nada Mas estas cores Vocês já sabem Que não me chamam de todo As sombras individuais Também não me chamam Os ultramatte lips Eu devo dizer Eu vi isto assim Pensei Oh meu Deus Eles vão voltar a ter Os ultramatte liquid lipsticks Porque isto parece-me Os ultramatte liquid lipsticks De novo Que eles descontinuaram Eu adorava os ultramatte liquid lipsticks Eu adorava os ultrasatins É tipo a melhor fórmula Ever inventada E eles entretanto Fizeram uns luxe liquid lipsticks Assim pequeninos Tipo que pareciam Um soft matte liquid lipsticks Que não eram a mesma fórmula Desapareceram por completo Os ultramattes Desapareceram por completo Os ultrasatins E agora eu vi nesta E é por isso que eu quero falar dela Porque tudo o resto Não me interessa muito Mas ver aqui ultramatte liquid lipsticks Outra vez Eu fico entusiasmada Eu sei O que está agora na BR É os glosses É os shiny É os tintes Mas Eu continuo a gostar muito De um matte lipstick Como vocês veem Não uso sempre Eu gosto de variar Tenho os meus moods Mas os da Colourpop Eram mesmo fixe E vocês sabem Eu cheguei a ter Uma gaveta cheia deles E neste momento já só tenho Tipo 3 ou 4 Que já estão mesmo a acabar E isto dá-me alguma esperança Não sei se vocês desse lado Chegaram a utilizar Os ultramatte liquid lipsticks Mas eu espero Sinceramente que eles voltem Tudo o resto na coleção Não me interessa imenso Porque lá está Também já sabem que a Colourpop By the way By the way Cada vez que eu falo De coisas que Ficam presas na alfândega Eu digo E cada vez que eu falo De Colourpop Eu digo Tenham cuidado Já se sabe que a Colourpop Fica presa na alfândega Portanto tenham sempre cuidado Obviamente Se quiserem pagar alfândega Ou se comprarem Numa Black Friday da vida Com uma grande campanha Claro que compensa Porque a maquilhagem barata E apanhando uma grande campanha Ainda fica mais barata Mas vão sempre A maquilhagem da Colourpop Fica sempre Para sempre na alfândega E tem sempre custos alfandegares Ok? No entanto Eu devo dizer Que eu gostava muito De perceber se as Ultramat Liquid Lip 6 Vão voltar ou não Para a linha E pronto Este vídeo Espero que tenham gostado Como sempre já sabem Isto é tipo Sempre a opinião pessoal O meu filtro O meu cunho pessoal Mas quero também Como é óbvio Saber sempre A vossa opinião Embaixo nos comentários O que é que vos deixou Entusiasmados O que é que vos deixou Menos entusiasmados O que é que acham Que gostavam que eu testasse Aqui no canal Que calendários de advento Querem ver A fazer unboxing Aqui no canal Digam tudo Embaixo nos comentários Bora falar Como sempre Eu adoro fazer estes vídeos E vocês têm estado a gostar Portanto eu quero muito Que vocês continuem a comentar Meter like Ver e interajam comigo Porque estes vídeos Dão-me imenso gosto de fazer Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever Para ter ao canal E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo